Na noite de 25 de julho, o plenário da Câmara de Guarulhos foi palco da comemoração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Tereza de Benguela. O evento foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos do Legislativo, presidida pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Além de homenagear mulheres que se destacam em movimentos voltados à luta contra o racismo e o machismo, o encontro promoveu manifestações artísticas envolvendo a cultura negra. Nós sempre fizemos na rua, mas como presidente eu achei importante trazer esse evento para dentro da Câmara. Então não é a primeira, mas na Câmara é a primeira. E é muito importante porque nós somos a maioria da população brasileira. E somos aquelas que mais sofremos violência, desemprego. Então é muito importante a gente trazer um evento para cá para fazer uma lembrança de que temos que exigir respeito e o bem viver. Por que o bem viver? Porque ninguém merece sofrer, morrer ou apanhar por ser negra. Durante o evento, 11 pessoas de diferentes áreas de atuação foram homenageadas pela comissão. Referência na luta anti-racismo e no feminismo negro, Edna Rolan foi uma das escolhidas. A ativista destacou a importância do Legislativo valorizar essa data comemorativa. Uma data fundamental para a nossa luta enquanto mulheres negras no Brasil e na região da América Latina e Caribe. A Câmara Municipal de Guarulhos está de parabéns. A vereadora Janete Pietar, igualmente, pela sua iniciativa e sua capacidade de reunir um grupo tão representativo, tão significativo quanto o que eu vi hoje aqui neste evento. É emocionante, com muita substância, com muito conteúdo e certamente marcará a história da cidade e deverá ser repetido todos os anos porque nós merecemos isso e Guarulhos também nos merece. O público presente ao encontro ainda pôde conferir apresentações musicais, prestigiar uma amostra fotográfica e até aprender a fazer uma baiomi, uma boneca de pano cheia de significados. Quem ensinou a técnica foi a artesã e militante do movimento negro, Rosa Marina. Ela foi criada por uma artesã brasileira chamada Lena Martins, uma maranhense. Ela criou assim porque ela frequentava o movimento do orgulho negro. E ela ficou encantada com aquilo que ela não conhecia. E ela quis, de alguma forma, cooperar. Então ela pegou retalhos, que ela era costureira, e criou com os retalhos essa bonequinha negra e colocou essas roupinhas. Ela não tem feições, justamente para não distinguir de que origem ela é. Porque na África tem várias etnias, né? Então para não demonstrar qual é a etnia que ela pertencia, ela não tem rosto. Então, daí a própria Lena diz que não sabe como tomou essa proporção de se tornar, da bonequinha, se tornar símbolo de resistência da mulher negra. Mas para além da história oficial, há também uma lenda sobre a origem das abaiomis, tornando as bonecas ainda mais especiais. A lenda diz o seguinte, que na época em que os traziam os escravizados para o Brasil, então muitas mães acabavam morrendo, eram jogadas no mar, né? E essas crianças ficavam lá sozinhas. E as outras mães cuidavam dessas crianças. E para essas crianças se distraírem, elas pegavam as saias, rasgavam as saias e faziam uma bonequinha para essas crianças brincarem. E esse gesto se tornou um presente precioso, porque a única coisa que embalava essas crianças naquela ocasião eram essas bonequinhas. E fechando o evento, o coral Edu Canção apresentou algumas músicas no plenário. Legenda Adriana Zanotto